No Cordel Sanfone Viola desta semana, o poeta Paulo de Taço traz o jovem sanfoneiro Miguel Moura, juntamente com um grupo musical para bater um papo, e claro, mostrar muita musicalidade. Não perca! É neste domingo, às 9h05, no canal 180 da Brisanet. Esta é uma parceria com a TV Câmara de Fortaleza.